Fala aí galera, beleza? Ron Zirik de volta com mais um vídeo pra vocês E galera, com mais um dos grandes airdrops aí saindo, né? Layer 0 finalmente chegou E a gente já pode checar a nossa elegibilidade para o airdrop da Layer 0 Então se você farmou Layer 0, você já pode conferir a sua alocação para esse airdrop, beleza? Olha só, se você acompanha, né, aqui os conteúdos do canal Você possivelmente vai estar elegível para Layer 0 Obviamente se você acompanha os conteúdos e segue o que a gente está dizendo, tá galera? Porque se a gente vir aqui no canal e digitar aqui na lupa aqui, ó, Layer 0 A gente tem diversas interações que eu mostrei pra vocês como que interagia com Layer 0 Eu sempre fiz Multifarm, né? Eu sempre usei ali a Leaf, a Jump, tá? Pra farmar Layer 0 porque a gente fazia um Multifarm A gente farmava vários projetos ali numa transação só, tá? E a gente fez isso aí por algumas vezes até o dia, né, que anunciaram lá o Snapshot, tá? E galera, agora a gente já está aqui o site onde a gente vai conferir o check-in de elegibilidade Vou deixar o link na descrição, link seguro, muito cuidado, principalmente se você acessar o link lá pelo Twitter Tá rolando muito site falso da elegibilidade e você pode acabar caindo em um golpe aí, tá bom? Então, o link seguro tá na descrição do vídeo, é só abrir, clicar aí com segurança Eu vou clicar aqui, ó, em check-in de elegibilidade O link que eu vou deixar já vai te mandar direto pra essa página aqui, ó, tá? Já vai vir direto, ok? E aqui você vai colar a sua carteira Eu vou pegar a carteira aqui, beleza? Aí você coloca aqui a carteira, galera, olha só Aí já aqui já fala que você é ou não elegível, tá? Na hora que você botar ela aqui, tá? Já vai dizer se você é ou não elegível E aí você continua pra você saber, né, os dados, seus dados sobre a Layer 0 aí E quantos tokens você conseguiu nesse airdrop Então, aqui no caso, eles falam que o dia, né, o dia que eu comecei aqui na Layer 0 Foi no dia 13 de agosto de 2023 Foi onde eu fiz minha primeira transação Onde eu interagia com esse protocolo, tá? Lembrando que Layer 0 é um protocolo de interoperabilidade Tá semelhante lá ao wormhole, tá? Que, diga-se de passagem, cara, pagou muito bem, beleza? Então, vamos lá Vou clicar aqui, né, que fala que eu fiz 83 transações, né Onde eu interagi com o protocolo Layer 0, certo? Aqui ele fala que eu interagi com 28 redes, né Utilizando, né, o protocolo deles aí Tá? E a rede que eu mais utilizei, né Nas interações pra Layer 0 foi a Optimism Obviamente, porque a Optimism tinha uma taxa baixa E houve um momento também que havia uma campanha da Optimism Que devolvia as taxas, né Então, todas as interações que eu tava fazendo Eu tava fazendo ali relacionado a Optimism Justamente porque essa interação Pra mim ia sair de forma gratuita Eu ia pagar a taxa Mas, no futuro, a Optimism ia devolver essa taxa pra mim Em tokens OP Inclusive, falei isso em vídeo E avisei a todos aqui no canal Sobre essa possibilidade Na época lá, tá bom? Então, vamos avançar aqui Fala que o protocolo que eu mais utilizei Foi a Stargate, né Então, eu usei 43 vezes Então, basicamente, 50% das minhas interações Era na Stargate, tá? Seguimos aqui, né Mais algumas informações, tá? E aqui, cara Minha alocação final foi 129.54 Token ZRO, tá? Aqui a gente tem a alocação do Layer 0 Core Ou seja, só da Layer 0 Do Airdrop Que foi 70.04 ZRO A Stargate me deu mais 52.58 ZRO Other Lie 3.86 Stakestone 1.44 Que esses aqui são os que eles chamam de RFP São os projetos, né Que utilizam Layer 0 ali Pegaram a alocação Distribuíram conforme a elegibilidade Elaborada por cada projeto Então, o Core aqui Foi a própria Layer 0 Mais 12 RFP Cada projeto teve ali O seu sistema de elegibilidade E aí foi incluído tudo num pacote E a gente vai poder fazer o claim Aqui tudo junto Lembrando, galera Que o lançamento da Layer 0 É amanhã 20 de junho, tá? Vai ser as 9 horas Para nós aqui no Brasil Listado já em várias corretoras Até agora eu só não vi ainda o anúncio Da Binance Mas de restante, né? Praticamente todas as outras corretoras Já anunciaram aí a listagem Do Token ZRO Bom, essa alocação, galera Ela foi um pouco abaixo Do que eu esperava, né? Basicamente como sempre, né? Mas também houve discrepância, tá, galera? A gente sabe que não existe aquele airdrop perfeito A Layer 0 também deixou a desejar Inclusive se a gente vir aqui Deixa eu ver se eu encontro aqui Para mostrar para vocês Aqui, galera Eu queria mostrar para vocês aqui Esse usuário aqui O Axel Beat Blaze, tá? Ele é um caçador de airdrop também Ele posta aqui Umas dicas bem interessantes, tá? Inclusive algumas coisas Eu já peguei aqui com ele, tá? E aqui, cara Ele postou o seguinte, né? Ele recebeu 10 mil aqui Em uma carteira E adivinha Só porque ele é holder Desse NFT aqui, ó Que se chama Campai Pandas, tá? Ele recebeu uma alocação De 10 mil ZRO E aí, depois ele mostra As outras carteiras dele Onde ele não tem esse NFT Então ele recebeu 217,1 aqui Recebeu 248 em outra carteira E recebeu 59,8 Em uma quarta carteira, tá? E aí, galera O que a gente vê aqui? Cara, né? O prêmio máximo Veio para um holder de NFT Tá? Enquanto os próprios usuários Do protocolo Não chegaram a ganhar Uma alocação desse nível, tá? Então, olha só Eles pagaram muito mais Né? Para alguém que holdava esse NFT Do que para as pessoas Que de fato usaram A tecnologia deles, tá? Então, assim, cara Tá virando corriqueiro Né? Esses airdrops Principalmente os grandes airdrops Agirem dessa forma E dar alocações muito grandes Para critérios Que não fazem muito sentido, tá? Então Ao invés dos caras Priorizarem ali Quem usou o protocolo Né? Quem Né? Quem de fato Tá usando a tecnologia deles Eles, cara Resolvem Dar um presente, né? Basicamente Para a galera Que está holdando Uma coleção NFT Que muitas vezes A galera nem utilizou O Layer Zero, tá? Se você for pensar Né? Uma alocação dessa aqui Ela pode vir para alguém Que tem o NFT Mas às vezes É uma pessoa Que nem sequer Faz transações Utilizando o protocolo Layer Zero E aí Ficam essas falhas Aí explícitas Para esses projetos Ultimamente, tá? Então realmente Tá difícil a gente Encontrar aí Uma alocação Que seja de fato Decente, tá? A gente tem também aqui O perfil do Airdrop Adventure Que também é Um perfil no Twitter Que posta Muita coisa bacana Aqui sobre Airdrops, tá? E aí, cara A alocação dele aqui Né? De 2.542 ZRO Então basicamente Deve ser um cara Que usou bastante Aqui o protocolo Tá? Porém A gente tem Olha só 2.542 ZRO Enquanto o cara Recebeu 10 mil Só por ter o NFT Tá? Beleza, galera? Então assim, cara Não vai existir O Airdrop Perfeito Sempre vai haver Essas discrepâncias Né? Sempre vai haver Quem não vai ser elegível E infelizmente O que a gente pode fazer aqui É partir para a próxima Oportunidade Até porque Se você desistir O próximo Que pode estar bom E que você poderia Estar elegível Isso nunca vai Acontecer Tá bom? Então, olha só 129.54 ZRO Tá no pre-market Aqui na KuCoin A 4 dólares Aqui, ó 4 USD Oscilando em 387 3.9 Tá? Aqui no Na Bybit Ele tá 4.7 Negociado a 4.9 4.1 4.1 Beleza? E na Wales Market Ele deu uma caídazinha Aqui Né? Agora tá voltando Ali pros 4 dólares Né? Mas chegou a 3.8 Já no anúncio Do check-in De elegibilidade Deu essa Oscilada Então o que a gente tem? A gente tem uma média Aqui de 4 dólares Por token ZRO E aqui a gente Já tem como ter Uma prévia Da nossa Alocação Tá? Se no Pre-Market Aí O token Tá nessa Faixa De 4 dólares A gente Pode pegar Aqui A nossa Alocação De 129.54 Vezes 4 dólares Tá galera? E aí A gente tem Aqui Né? Um resultado De 518 dólares No airdrop Da Layer 0 Lembrando Né? Que há Expectativas Do pessoal Do 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 Layer 0 Aí Momentos Da listagem Chegar A 8 dólares O dobro Dessa alocação O que O que faria Eu dobrar A minha alocação Também E vocês Também Né? A mesma coisa Pra todos Aí O que a gente Teria aqui Um X2 Então a gente Ia A minha alocação Aqui no caso Para um pouco Mais de Mil dólares Tá? Então vamos ver Como vai se comportar Aí Esse lançamento Da Layer 0 De qualquer forma Né galera Eu estou Satisfeito Porque É aquela coisa Esses projetos Não nos devem Nada A gente Que decide Farmar O projeto Dele Está Então Cara No fim Das contas Eles podem Decidir Entre fazer Ou não Então o que Eles fizerem É o que Eles fizerem A gente Não pode Fazer Absolutamente Nada Beleza Então a gente Então a gente Pega Esse valor Multiplica Por 5 E Alguma coisa O dólar Tá quase 6 Tá 5 E 40 Então dá Um resultado Bem interessante Se a gente Voltar ali Para o básico De 518 E 16 Optimismo Tá bom Beleza Galera O link Vai estar Na descrição Para você Conferir E me diz Nos comentários Você foi Ou não Eligível Para Layer 0 Comenta Também Sua alocação Para matar Minha curiosidade Beleza Então se inscreve No canal Para mais dicas Boa sorte Para todos nós Galera Bons ganhos Até o próximo vídeo Tchau Tchau Fui